Olá galera, tudo bem com você gente? Eu espero que sim, muito boa tarde, boa noite, bom dia, independente de horário que vocês estão me escutando aqui gente, por intermédio da grande plataforma YouTube. Olha só galera, que situação gente, com o plecaderma. A Geni galera, a dona Geni acabou se declarando para o Caio né, dizendo para o Caio que ela tem ciúme do Caio com a Edilane galera, por conta que ela sente uma coisa muito forte pelo Caio. Segundo a dona Geni, esse sentimento não começou dentro do reality show da Record TV, mas bem antes galera, do reality show, ela já sentia isso pelo Caio, ela disse que né, já sentia isso por ele aqui fora, até porque se você for observar, Caio é amigo do Lucas, que é ex-namorado ou ex-noivo, como querem dizer, da Jaqueline Grovasse, que é filha de dona Geni. Olha só que situação, então Caio era acostumado a frequentar as festinhas a casa da dona Geni, a amizade deles vai além do jogo, ok? Só que a dona Geni disse que o que ela sente pelo Caio não era amor de amigo, é uma coisa diferente, um sentimento um pouco diferente, ok gente? Então o que chamou a atenção aqui assistindo o Pay Plus né galera, é que né, essa fala de dona Geni chama a atenção, já que lá no Big Brother as pessoas tacaram-lhe a língua no Davi, na Mani Rego né, que digo, dizendo que a Mani Rego estava com cara jovem, com cara novo, é claro que Caio também é um cara novo gente, assim como Davi, olha só que situação, que paralelo. Agora vamos ver o que que o pessoal vai falar aí gente, a dona Geni por sua vez declarou para o Caio, quando Caio foi abrir a boca para falar alguma coisa para a dona Geni, a dona Geni disse que não queria ouvir o que Caio tem para falar, porque senão iria magoar ela gente, eita que coisa hein gente, será que a dona Geni está esperando o que do Caio? Caio se corresponder aí, por assim dizer galera, esse sentimento dela e quem sabe criar um namoro aí dentro do confinamento do reality show? Eu hein, cada coisa louca pessoal, é claro que idade não tem né pessoal, idade né, não se coloca na mesa, só que o Caio é da idade da Jaqueline Grovasco, o mais novo do que a Jaqueline que é filha de dona Geni, então aí complica né gente, eu vou deixar para vocês opinar aqui abaixo, eu sei que a dona Geni, depois desse ciúme aí brabo aí, dessas brigas braba no confinamento por conta do Caio, acabou se declarando para ele e acabou dizendo que quer né galera, cara que tem um sentimento muito forte por ele, os dois ficaram ali deitado na cama, o Caio ali junto dela olhando para ela, ela olhando para o Caio, claro que o Caio não quer nada com dona Geni né gente, isso aí você já é nítido que dá para ver, mas vamos ver aí, claro que idade não tem, não se coloca na mesa como eu já havia dito, mas eu vou deixar para vocês opinar aí o que que vocês acham gente, tipo esse casal aí ou não, vou deixar essa bomba aí para vocês ok, valeu galera, até daqui a pouquinho, tchau obrigado.